A minha torcida Aí, corta lindo, corta Eu quero ouvir todas as mulheres presentes contando comigo Assim ó, pega lindão Ó, me arrumei a noite toda O que? O que? Do menino lindo O senhor Caterina Vou falar minha opção Fala Vem 38 carregado O que? Vem 38 carregado Vem 38 carregado Vem 38 carregado Vem 38 carregado Fala Eu quero que enxergue a vacina segura Eu quero que gira só na capra, que a gente vai filmar isso aí, hein? Pane do Coringa! Aí Igor, pega a visão! É senhor! Minha rueda de toda! Fala! Sabe a intenção! Fala! Um seio vai fazer gringa, um seio! Vou falar minha opção! Fala, garais! De 38, carregado! Porra! Fala, garais! Fala, garais! Fala, garais! Fala, garais! De 38, carregado! Tô lá, vamos partir! Fala, garais! Fala, garais! Aí! 8, carregado! Pega a visão! Posso falar alguma coisa? O que aconteceu, Lívia? O que aconteceu? Fala, garais! Fala, garais! E toca a puta bala Calma aí, família Tá dando só um lá de problema Qual que é a fita dessa porra? Ô, arruma esse caralho Eu não vou cantar mais Aí o pessoal fica achando que é culpa minha Que eu tô fazendo o seu legal Ô, arruma e eu não vou cantar, caralho Comentou? Porra De novo, hein É assim, ó O que ela pensa que eu sou Me odeio e ninguém conheço Pensa virando, eu só dou A pena que eu desprego O pai me encarando Calma aí, família E toca a puta balançando Cabuda balançando E toca a puta balançando Cabuda, porra Foi só a puta balançando Cabuda aí Coisa pra puta Fala pra ela assim, ó Se fala, maldita e pros outros E eu não quero o seu Porque ele quer sair comigo Quer sair comigo, quer sair comigo, ei Quer sair comigo, ei Ai Vendo a caldeança, querendo me agredir Aí, João, não quer me defender, me jantar Vai fazer carão, vai passar depois E vai virar por centavo Você não vai comer de calor Vai fazer carão, vai passar depois Mas minha buceira, você não vai Aí, sem eu te dar pra cima, frente e outro Mostra-me Mas minha buceira, eu te dar pra cima, vem lá Eles me lão 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 A drink estourada Tem mulher pra ver, vai hoje E vamos mudar o cuidado Que diamante eu fiz É só Vai parer carão 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 Oh, break it.